É segunda-feira, bom dia pra você, sete da manhã em Brasília, esse é o Jornal da Record. Receita Federal abre consulta ao quinto e último lote de restituição do imposto de renda. Volta a chover em Belo Horizonte depois de cinco meses de seca. Os detalhes agora no JR. Receita Federal abrindo hoje a consulta ao quinto e último lote de restituição do imposto de renda. Nathalie Machado, em Brasília, conta pra gente quais os números, Nathalie. Bom dia. Oi, Edu, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, vão ser mais de 500 mil restituições, um valor total de um bilhão de reais. Os contemplados vão ser os contribuintes considerados prioritários, como idosos e profissionais da educação, e também os não prioritários. O pagamento será feito no dia 30 deste mês, ou seja, na segunda-feira da semana que vem. E pra saber se você está neste lote, basta consultar a página da Receita no site gov.br, barro Receita Federal. Depois, clicar na aba Meu Imposto de Renda e, em seguida, consultar a restituição. Edu? É aquela ansiedade de segunda-feira, né, Nathalie? Obrigado pelos detalhes ao vivo. E olha, depois de cinco meses de seca, voltou a chover em Belo Horizonte. Então, vamos até Minas Gerais, onde está a repórter Priscila de Paula, porque, Priscila, o Boa Notícia estávamos esperando, hein? Bom dia. Bom dia, Edu. Ainda bem, né? A chuva chegou bem tímida no sábado e se intensificou no domingo, quando a Defesa Civil chegou a emitir um alerta sobre a possibilidade de pancadas de chuva mais fortes, com rajadas de vento. A previsão é de que, hoje, ainda chova por aqui. Ainda bem. Temperatura caiu de madrugada, mas a máxima deve passar dos 30 graus, 32 graus. Calorão. Já a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 30% à tarde, o que ainda significa estado de atenção. Edu? Então, bora chover mais, que a gente não reclama, né, Priscila? Obrigado pelos detalhes. Olha, São Paulo, Ceará e Piauí estão entre os estados que têm menos bombeiros para cada grupo de mil habitantes. Tainara Figueiredo com a gente. De onde são esses dados, hein, Tainara? Bom dia. Bom dia, Edu. Os dados são do IBGE e do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. Aqui em São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que a recomposição do efetivo é uma das prioridades da atual gestão, que já formou 5.800 agentes desde o ano passado e possui mais 5.800 em formação. Neste momento, há um foco de incêndio ativo no estado, na região de Ribeirão Preto. A defesa civil alerta para riscos de incêndios, pelo menos até quinta-feira, por causa das altas temperaturas e tempo seco em São Paulo. Os governos do Piauí e do Ceará não se manifestaram. Edu. Obrigado. De volta às notícias da sua região. Estou te esperando aí no Fala Brasil, às 8h40. Bora para a próxima.